Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui para começar de vez a nossa saga com Ancestors de Humankind Odyssey e eu tinha feito lá o G Tecnologia e eu ainda tenho essa linhagem lá, só que eu decidi começar uma nova linhagem do zero vou colocar aqui, primeira vez também, ajuda total, aleatório e a gente vai iniciar o jogo aqui novamente se você quiser ver a cutscene do início, mostrando a introdução direitinho, você pode assistir no meu vídeo anterior nesse daqui eu vou começar de novo porque eu estava jogando por mais de 4 horas e eu não estava conseguindo aprender as coisas direito então eu tive que recorrer ao Youtube para aprender algumas dicas e a gente vai começar com tudo e durante essa gameplay eu vou estar falando, dando dicas de várias coisas que você pode aprender para poder jogar esse jogo com mais tranquilidade porque se você deixar para jogar esse jogo sem saber nada, você vai demorar horas e eu falo isso horas mesmo, 10, 20, 30 horas dependendo da sua forma de aprender o jogo então eu vou pular aqui, você pula segurando o Select se você está jogando com a manete e aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, ao contrário do que eu fiz no outro jogo, é subir uma árvore então vamos subir na árvore aqui, porque na árvore a gente vai ficar mais seguro então aqui a gente vai apertar o Y para poder procurar o nosso assentamento então de vez eu esconder no esconderijo, eu já vou direto para o assentamento e para eu ir para lá, a gente vai tentar ir pelas árvores então a gente vai tentar ir aqui pelas árvores aí vamos indo ó, peguei um galho sem querer aqui mas não tem problema, é bom que a gente se protege se vier algum animal então a gente vai pulando de árvore em árvore até chegarmos lá no assentamento ó, podemos inspecionar aqui ó inspecionar uma madeira vou tirar essa madeira da mão aí agora estamos pendurando na árvore vamos tentar pular nesse galho aqui ó vou pular no tronco que é mais seguro e pelo que eu conheço desse lugar aqui é só eu pular ali que eu já vou chegar não, vamos passar por cima que é mais seguro né passar por cima e a gente pula lá e a gente chega no nosso assentamento isso, olha lá, o assentamento é ali boa então, como vocês viram, facilmente cheguei aqui no assentamento de vez eu ir pro esconderijo eu decidi já ir direto pro assentamento porque a gente subindo na árvore a gente fica mais tranquilo pra passar pelo mapa aqui eu vou pular essa cutscene e aí, o que a gente vai fazer agora? então, eu vendo os vídeos no youtube eu aprendi várias coisas a primeira coisa que a gente precisa fazer é trocar essa criança aqui ó pelo um adulto aqui a gente vai ter adultos com pelo preto que são os adultos mais novos né e vai ter adultos com pelo cinza os adultos com pelo cinza são os anciões e tem um mapa no cantinho aqui debaixo do meu rosto esse é um mapa do clã então, do lado esquerdo aqui tem quatro bolinhas brancas isso quer dizer que essas bolinhas brancas são quatro adultos e em cima, no norte, tem duas bolinhas brancas quer dizer que são dois anciões e tem uma bolinha laranja no lado direito que quer dizer que tem uma criança que no caso era esse bichinho que eu estou usando então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui ó é juntar a energia neural que está aparecendo ali né para a gente poder espera aí, parece que são duas crianças que tem né vamos achar a outra é juntar a energia neural para a gente poder conseguir evoluir os neurônios para a gente evoluir nos neurônios a gente tem que deitar aqui apertar o A e apertar o Y para evolução e aí a gente vai ter os neurônios igual a gente já tem uma mutação aqui parece né é uma mutação que é uma criança que tem essa mutação que metabolizar a comida e aqui vai aparecer várias coisas para a gente poder estar melhorando no entanto não tem nada porque a gente precisa melhorar mais no jogo aqui então para isso a gente tem que andar com pelo menos duas crianças vamos achar onde é que está a outra criança vamos ver parece que é lá que está aquela outra criança vamos lá naquela outra criança não, não é uma criança esse aqui é um ancião esse aqui é um macaco ancião vamos analisar vamos dar alguma coisa para ele beleza vamos achar onde é que está a outra criança aqui ah lá é ali que está a outra criança vamos lá pegar a outra criança aqui ó beleza agora eu estou carregando as duas crianças uma no peito e a outra nas costas e as coisas que a gente tem que fazer no começo é identificar tudo que tiver aqui nessa área onde que a gente está no assentamento porque aqui nesse assentamento a gente vai conseguir ter tudo o que a gente precisa apareceu ali uma dica de uma coisa que eu não prestei atenção talvez eu não li direito na hora que eu estava jogando pela primeira vez que é a dica de pilhas então por exemplo vamos inspecionar esse é acho que é Fingo Fingo isso mesmo inspecionar o Fingo e esse Fingo ele é o mesmo material que faz a cama então se eu colocar o Fingo aqui no chão e pegar mais Fingo eu posso empilhar um Fingo no outro adicionar a pilha aí quando eu tiver mais ou menos uns 4 Fingo ou 5 a gente vai poder fazer uma cama ah lá iniciar a construção ficamos apertando o A aqui e pronto ele construiu uma cama e quando a gente está deitado a gente consegue soltar a criança e olhar a evolução também então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar tudo que tiver aqui nessa área então vamos pegar essa macaca aqui vamos ver o nome dela é a Kage e a minha ideia é não deixar nenhum macaco morrer tá gente então aperto o triângulo na verdade é é o Y e aperto o A para levantar porque quando a gente está levantado a gente vai melhorando mais a nossa habilidade de ficar em pé e a gente consegue ver mais longe também então vamos começar aqui por baixo ó tem uma entorgação ali olha tem vários fingos que foram coisas que a gente já pegou fingo também aí eu vou fazer um pouco com o inteligência que é o o Y o Y inteligência olha esse esse losango aqui eu vou deixar para fazer depois porque várias dicas falaram que tem que ser uma das últimas coisas a se fazer quando você já estiver com todos os filhotes prontos então aquele negócio ali eu não vou fazer agora opa bingo então a gente vai identificando as coisas aqui e vocês veem que está piscando uma luzinha ali onde eu falei que é um mapa que na verdade também é o neurônio olha só é um macaco morto que está lá no na árvore da águia a gente pode ir lá depois para identificar esse macaco morto e agora depois que eu fizer aquilo ali eu vou usar os sentidos do cheiro que eu aperto o X aí vira o sentido de cheiro e é a mesma coisa com inteligência a gente vai segurando e vai identificando e vai vendo que tem coisa diferente fazendo isso a gente consegue melhorar praticamente todos os sentidos então a gente faz um pouco com o Y depois faz um pouco com o X e vai fazendo aqui até a gente ter mais ou menos tudo identificado aqui da onde a gente mora agora eu vou fazer com audição que é com bolinha ali tem um macaco ali outro macaco lá tem um outro macaco ali que é o ancião tem mais dois macacos aqui beleza e para cá não tem nada e aqui tem coco cadê não dá para a gente ver o coco dá olha lá beleza aí vamos identificando bastante coisa e melhorando a neurona depois que eu fiz essas identificações de longe aí a gente vai chegar perto para identificar de perto aqui nós temos um local de pesca que a gente vai pescar quando a gente tiver a madeira afiada uma lança na verdade e aí a gente vai identificando as coisas a gente pega e segura o X para identificar e aqui por exemplo eu peguei uma fruta milagrosa uma fruta nova eu posso comer se eu começar a comer os outros macacos vão ver que eu estou comendo e vai comer também só que se eu comer muito eu posso passar mal vou comendo bastante para a gente poder acostumar com essa comida quanto mais a gente comer disso aqui mais a gente acostuma lá do outro lado também tem aqui beleza se a gente não passou mal vou continuar identificando as coisas aqui tem a água terminar de comer isso aqui aí a gente pode inspecionar a água ele vai identificar que é uma comida e a gente pode beber essa água segurando o ar a primeira coisa que a gente fazer toda vez que a gente acordar é beber água e comer então a gente já acorda e fica satisfeito que é esse círculo verde ali embaixo então se ele está verde quer dizer que a gente está bem ele vai diminuindo de acordo com o tempo que vai passando e de acordo com a gente vai ficando fraco e velho ali tem uma colmeia e aqui tem uma coisa que a gente vai identificar vamos lá que é galho tem ele aqui também vamos pegar aqui e vamos identificar então como vocês estão vendo a primeira coisa que a gente faz é identificar tudo ó tem uma coisa aqui uma pedra vamos soltar esse galho deixar ele aqui e vamos identificar essa pedra beleza vamos deixar essa pedra aqui e vamos identificar esse coqueiro aqui a gente pode subir aqui até a metade e depois sacudir que aí a gente vai fazer os cocôs caírem isso eu descobri com o vídeo no youtube também galera se você apertar RRB ele se joga a gente pode identificar aqui o coco vamos inspecionar nova comida a gente não sabe quebrar o coco ainda então a gente vai fazer isso depois vamos ver ah é tem essas plantinhas aqui também que a gente vai pegar elas vamos pegar essas plantinhas aqui essas plantas a gente pode comer se a gente comer a gente vai ficar com proteção contra quebrar osso ou vai recuperar osso quebrado se eu comer ela aqui todo mundo vai começar a comer então eu não vou comer ela agora vou deixar isso aqui e aqui tem umas pedras também vamos identificar essas pedras tá anoitecendo vai dar 6 horas eu acho que vai ser legal a gente dormir e depois continuar investigando mais coisas amanhã ó aquilo ali a gente não consegue fazer nada por enquanto fingo ali não consigo virar aqui vamos levantar camas tem várias camas ali aí ó então antes da gente dormir vamos ali que tem um macaco que fica ali e é bom que a gente já recruta ele pro nosso clã ó vamos parar aqui apertar x pra usar os sentidos e vamos ao ouvido ver se a gente escuta alguma coisa por enquanto nada vamos à inteligência olha tem essa planta aqui que a gente não sabe o que que é ali é pedra que a gente vai descobrir ainda temos locações né que a gente pode ir olha lá lá embaixo aquilo ali provavelmente é algum animal então vamos ver vamos inspecionar isso aqui é uma pedra que pode ser levantada a gente precisa estar com um graveto pra poder levantar isso aqui ou uma lança né tem mais tem tem outra aqui né e ali tem as pedras aqui ó já com alguma coisa na mão pegar aqui vamos inspecionar descobrimos essa pedra um basalto vamos ver aqui tem mais pedra ali ah isso aqui a gente já viu né estranho a gente não sabe o que fazer com isso ainda fica aquele ali tem uma coisa lá que a gente não sabe esconderijo ali embaixo então agação pedra tem um macaco porque ele fica aqui perto dessa árvore parece que ele não tá aqui agora vamos ver vamos ver interrogação ali esse aqui é uma árvore nova também ó um macaco morto depois a gente vai naquele macaco morto vai ter interrogação aí isso aqui vamos inspecionar isso aqui eu já sei é um macaco um negócio assim que a gente pode ah lá cat que a gente pode usar pra melhorar nossa resistência contra frio e contra osso quebrado tá anoitecendo e eu não quero ficar andando muito a noite então a gente vai só ali naquele galho vamos ver se a gente consegue pular aqui eita só ali naquele galho pra saber o que que é e a gente volta isso aqui pegar identificar um cogumelo o cogumelo se a gente comer ele a gente passa mal mas ele dá proteção contra a toxicidade comer peraí não deu nada ainda vou deixar esse cogumelo pro lado depois a gente comer ele e agora eu quero ir lá no macaco que morreu que tá lá em cima pra gente não perder a localização do macaco peraí a gente vai memorizar a localização do macaco pronto vamos lembrar e a gente vai lá no macaco vamos lá lá tem que tomar cuidado porque lá é o lugar da águia se você viu a que eu te ensine no início que tem no outro vídeo aqui é onde que o macaco morreu então a gente tem que tomar cuidado ó porque a águia vem aqui peraí olha aí comiu o ovo não tô conseguindo olhar o macaco aí ó isso identifiquei agora vambora jogar jogar esse ovo fora vamos pegar isso aqui e vamos procurar pra onde que tá vamos pular pra cá isso como vocês falam em ver que eu comi o ovo eu tô um negócio ali parece no intestino quer dizer que meu bichinho não tá se sentindo bem por ter comido aquilo pra tirar aquilo a gente pode fazer duas coisas dormir ou a gente pode tomar água então vamos inspecionar esse negócio tá na mão da gente peraí inspecionar e agora vamos procurar onde que tá a nossa base pra gente ir pra lá tá ali então vamos pra lá tô pulando assim porque aqui tem água né cair na água não machuca aí ó eu posso tirar isso da mão e tomar água aí ela vai baixando e agora eu tô melhor ó vamos comer isso aqui né pra gente experimentar uma comida nova assimilou nutrientes de durpas tipo de comida e agora a gente vai dormir porque tá bem escuro né aí é só segurar o ali e a gente dorme e amanhã cedinho a gente vai continuar a nossa jornada investigando as coisas procurando as coisas beleza agora de acordar mais ou menos as 5 horas da manhã o que que a gente faz primeira coisa que a gente acorda tomar a aguinha tomar a aguinha e comer vamos ver se tem comida ali tem a gente toma a aguinha e come e aqui tem cogumelo e aqui tem cogumelo e aqui tem cogumelo vamos comer esse cogumelo ele dá toxicidade na gente então pra gente ele dá imunismo ó ó vou tomar água que vai ficar baixando lá o problema no fígado isso é uma coisa que eu não sabia então quando eu ficava tóxico ou eu durmo ficava com qualquer problema no intestino ou eu dormia ou eu trocava de bichinho beleza aí aqui já vai diminuir ó o que que a gente vai fazer agora a gente vai ver se a gente já consegue evoluir alguma coisa e olha lá já liberou dois tipos de evolução pra gente a evolução principal que a gente quer evoluir é essa aqui da motricidade porque aqui vai dar a possibilidade da gente usar as duas mãos né pra poder pegar duas coisas e poder fazer ferramenta e aqui é coisa de identificação aqui a gente vai evoluir a questão dos sentidos né do cheiro do olfato essas coisas o principal pra nós aqui no momento é esse aqui olha lá a habilidade de passar um item de uma mão para a outra de querida e aí vai abrir mais vários pontinhos de neurônio aqui que aí depois a gente vai conseguir assimilar né e aqui a gente pode já iniciar aqui pra gente já poder ter uma habilidade nova aqui pra poder explorar e aqui é usar a inteligência pra analisar ambientes né e aqui interagir com outros macacos então o que a gente vai fazer agora a gente vai tentar achar novos macacos pro nosso clã e eu vou tentar já fazer casais pra gente poder fazer filhotes então quanto mais filhotes a gente tiver é melhor então vou identificar isso aqui é um macho a gente pode limpar ele e fazer um casal então toda vez que a gente escuta mas esse macaco ele não tá funcionando direito eu vou mandar ele me seguir ó o macaco não quer seguir vou trocar vou tirar ele da água porque ele não tá respeitando o que eu tô pedindo e vou trocar com essa macaca caga aqui ó a cague vou trocar com ela e aí ela vai limpar ele peraí tô mandando seguir pra vir pra cá pra gente poder ter mais espaço limpar toda vez que a gente escuta o barulhinho um tique a gente tem que soltar o botão pelo jeito não tá rolando nenhum relacionamento entre os dois vamos identificar aqui a cague já é casada ela é casada com o le eu não tinha olhado isso antes então vamos identificar quem é o le aqui vamos procurar quem é esse tal de le na verdade acho que talvez a gente nem precisa procurar a gente vem aqui pra cama e chama peraí não mas cadê esse le parece que a gente não tem tá se ela é casada com um le a gente tem que achar esse le ou talvez esse le tá morto não sei dizer ó essa aqui é uma fêmea vamos trocar não quero mudar o nome vamos trocar ah ela tá toxicada isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também né gente a gente tem que estar de olho sempre pra saber se tem algum macaco ferido algum macaco machucado porque do nada eles podem morrer então a gente tem que estar sempre trocando de macaco pra saber se todos estão bem essa aqui no caso tava com problema de intestino então tomando água aqui rapidinho ela melhora beleza vamos ver esse macaco aqui ah esses dois que são casados então eles já tinham um relacionamento vamos ver o lá é um anchião macho solteiro vamos mandar seguir bom não tá danado peraí analisar vamos limpar ele aqui mesmo parece que não tá dando nada será que não tem como fazer casal por enquanto tirar ele daqui peraí peraí ó ela é fêmea adulta vamos limpar aí agora deu certo fora da água deu certo olha o relacionamento aumentando beleza casal formado com o casal formado a gente já pode fazer criança então a gente vem aqui e chamar bar aí a gente vai acasalar e já podemos fazer duas crianças nessa primeira parte pra gente conseguir evoluir pra próxima geração a gente tem que fazer pelo menos seis crianças que é o máximo então vamos dar a luz aqui então essa aqui eu vou deixar mostrar essa cutscene de danaluz porque a gente não tinha feito isso aqui antes tá aí o macaquinho nascendo e quando um macaco novo nasce ele pode ter mutação genética então só quando nascem novas gerações que eles trazem aí alguma mutação genética que eles já vão nascer com um tipo de inteligência diferenciada do que os macacos que já existem é o macaquinho brincando depois de quinze dias quinze meses né beleza e cada e cada macaco pode fazer cada macaco fêmea pode fazer dois macacos e é o que a gente fez duas gravidez vamos dar a luz novamente e agora eu vou pular a cutscene pra gente poder ir mais rápido aqui e olha só já tem dois macaquinhos aqui e ela pode encerrar a expedição chegar perto dos macaquinhos cadê aí levar nas costas e levar os dois na costa agora a gente tem que procurar se tem outra macaca aqui no meio desses macacos esse é o leia adulto que já está casado espera aí esse é o na adulto que está solteiro então vamos trocar para o na para ver se a gente acha uma fêmea solteira fêmea que tem filho macho vamos levantar ali tem um macaca ali vamos lá finalizar anciã fêmea solteira vamos fazer um relacionamento com ela boa casal formado e aí a gente pode trocar trocar pela anciã e agora a anciã está com o negócio na mão aqui vamos soltar vai para a cama vamos para outra cama pelo amor de deus vamos chamar o macho vamos acasalar e parece que não está dando nada parece que essa anciã já teve dois filhos então pelo então pelo jeito essa anciã ela não fica grávida mais então vamos trocar para outro macaco aqui então esse macaco é o pai de um dos macaquinhos e esse macaco aqui é o pai de outro que é o le então vamos pegar essa macaca vamos trocar o que acontece já que a gente consegue trocar de mão olha lá a gente trocou a mão o negócio agora a gente consegue alterar as coisas e fazer ferramenta por exemplo a gente consegue puxar aqui a gente não conseguiu porque foi muito rápido vamos de novo a gente consegue alterar isso aqui vamos tentar de novo pronto criamos uma coisa nova vamos identificar isso a gente pode passar no corpo para a gente poder ter proteção contra sangramento olha lá então o que acontece agora como a gente já consegue pegar as coisas e trocar de mão a gente pode por exemplo criar um galho aqui olha um graveto não consegui vamos tentar de novo aí ó criamos uma coisa nova vamos inspecionar aí ferramenta descoberta graveto esse graveto dá pra gente proteger contra animais eu quero saber se dá pra levantar pedra também eu tenho uma pedra pra ser levantado ali ó pera vamos ver dá na hora que dá musiquinha a gente tira a pedra vamos trocar de mão e vamos pegar aqui um cogumelo então só com esse graveto aqui já dá pra gente pegar o cogumelo a gente vai deixar o cogumelo aqui não não queria comer trocar de mão soltar tomar água então galera a gente vai ficar por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo eu vou fazer uma o que que eu vou fazer pro próximo vídeo eu vou colocar vários ingredientes ali vários ingredientes pra preparar pra no próximo vídeo ficar um pouquinho mais rápido e a gente só preparar aí os produtos as ferramentas as coisas que eu quero fazer então vai ficar muito legal vai ficar muito mais intuitivo e eu espero que vocês gostem dessa saga do Ancestors The Humankind Odyssey e aí a gente vai juntar a macacada toda aqui juntar mais membros pra gente poder evoluir pra próxima geração e sim conseguir chegar às partes finais aqui do jogo que esse jogo é muito legal então é isso se você gostou deixe de curtir se inscreve no canal ativa notificações porque tem vídeo segunda e sexta a partir das 10 horas da manhã agora com o PES 2020 às 2 horas da tarde The Ancestors e à noite tem aí a partir das 6 horas os vídeos de tecnologia então é isso nos comentários sociais sem juiz até o próximo vídeo abraços Tchau 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 Tchau